Bom dia pessoal, Fabio aqui, canal do lado de cá, vocês já me conhecem, já veem minha cara todo dia, então eu quis fazer um vlog um pouco diferente pra vocês, porque eu levei minha filha, hoje é sábado de manhã, eu deixei minha filha aqui atrás, não sei se dá pra ver, aqui atrás na ginástica e eu queria comprar café. Não sei se vocês vão ver aqui, eu tô passando num lugar que é uma trilha, e essa trilha ela desce, tem um cara aqui que tá se procurando pra correr, essa trilha ela desce, tá vendo aqui atrás, pra ver se eu consigo mostrar, ela desce uns 10 quilômetros, e aí do lado de casa, tem um policial aqui, tá vendo, ele fica aqui pra não, porque tem muito, ou acidentes nessa trilha, muita gente passa correndo nessa avenida aqui, não respeita os pedestres, porque aqui ó, não sei se dá pra ver, tem uma faixa de pedestre, e tá vendo esse carro aqui, que passou? Muita gente não respeita os pedestres, então ele fica ali pra garantir que as pessoas vão parar pra aquela faixa de pedestre, pra dar a preferência pro pedestre. E direto, eles multam as pessoas aqui. Essa é minha vizinhança, se você ainda não conhecia, dá pra andar pra qualquer lugar aqui. Aqui tem a loja onde eu comprei café aqui, a academia da minha filha ali na frente, e a minha casa é ali atrás, onde tá aquela placa amarela. Como um bom brasileiro, né, tem que tomar café todo dia, eu não tomei café ainda. Eu tô até com uma cara boa pra quem não tomou café, né. E o que que eu falei? Eu falei, eu vou fazer um vídeo, eu vou testar aquele negócio que eu comprei, que eu até fiz um vídeo passado mostrando como que funciona, então vocês já deixam aqui nos comentários se a imagem tá muito tremida, se dá pra ver assim, a vizinhança, se vocês estão conseguindo ver tudo, e a gente vai fazendo uns vídeos melhores. Mas então, eu queria fazer esse vídeo, porque eu queria contar pra vocês uma coisa que aconteceu ontem, com um amigo meu. Esse amigo meu, ele foi numa loja de conveniência, e ele foi comprar cigarro. Então vocês estão ligados, que eu sempre falo que aqui nos Estados Unidos, nunca tem preconceito, que eu nunca sofri preconceito, que os meus amigos nunca sofreram preconceito, que os americanos que eu conheço são muito gente boa. Beleza, então fica com isso na cabeça que eu vou continuar a história. Esse amigo meu, ele foi comprar cigarro em uma loja de conveniências. E chegando lá, ele sempre compra cigarro nessa loja. E ele é imigrante, ele tá aqui com o visto válido, mas a permanência não tá válida. E ele chegou nessa loja, pediu cigarro, e como todo mundo sabe aqui, se você aparenta ter menos de 30 anos, você tem que apresentar os seus documentos. E então ele levou o passaporte, que é o que ele sempre fez. Ele chegou lá nessa loja, olha que lugar bonito. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Oi, Jorge. Oi, Jorge. Bom dia, como você está? Bom de ver, diga um pouco. Bom de ver. Diga um pouco a todos. Oi. Até mais, Jorge. Vou dar um pouco a dizer um pouco. Essa é a minha pessoa do Brasil. Oi. Até mais. Ele chegou lá nessa loja, e... nessa loja de conveniências, e pediu o cigarro como ele sempre pede. E daí o que aconteceu? Eu tô tentando arrumar aqui o negócio da câmera. E daí o que aconteceu? A mulher pediu o documento, porque ele parece que tem menos de 30 anos. E ele apresentou o passaporte. Daí o que a mulher fez? A mulher falou assim, nossa, tá um sol, cara. Tá uma lua aqui. Tá difícil o negócio, hein. O que a mulher fez? A mulher falou pra ele que não podia aceitar o passaporte, que ela não ia vender, que o passaporte não era um documento válido. E ele ficou meio confuso, porque, tipo assim, ele sempre comprou com o passaporte, né. Então ele não sabia nem o que falava, cara. Ele ficou meio sem palavras. Ele tava com outro amigo dele. E ele tentou falar, sabe, quando você, o inglês não é a sua primeira língua, e ele tá aqui faz muito pouco, faz pouco tempo, quando o inglês não é a sua primeira língua, é difícil discutir o inglês. Então ele ficou meio sem palavras. Ele tentou se comunicar falando assim, ah, mas o passaporte é um documento válido. Mas mesmo assim, ela falou que tinha que ser um documento americano, e que ela não ia vender pra ele, porque ele não era americano. Daí, o amigo dele, que tava com ele, tentou comprar também, deixa eu virar aqui, ah, virou pra lá. Tô aprendendo ainda, galera. Vou colocar assim pra vocês verem o trânsito. Como que eu viro? Daí, o amigo dele, que tava com ele, tentou comprar o cigarro pra ele. O amigo dele, que tem o documento, carteira de motorista e tudo, foi lá, pediu um cigarro pra ele mesmo, e pediu uma aço extra pro cara que a mulher não quis vender. Não sei se tá ficando meio confuso, mas vamos lá. Daí, a mulher falou que não ia vender. Falou assim, ele não é americano, ele não tem um documento americano, eu não vou vender. E não vendeu o cigarro pro segundo cara. E daí, ele foi embora e me ligou. Ele falou, Fábio, eu tô puto da vida. Eu sempre falei que eu nunca sofri preconceito aqui. Hoje foi a primeira vez que eu sofri um preconceito nos Estados Unidos, e eu não sei nem como me expressar. Falei assim, deixa comigo. Deixa comigo que eu sou mestre em reclamar das coisas. Não sei se vocês sabem, não sei se eu fiz um vídeo sobre isso, mas uma vez eu fui no cinema, e a imagem ficou preta no cinema por, tipo, cinco minutos. E eu reclamei. Reclamei, mandei e-mail, falei com o gerente, ganhei, tipo, dezoito ingressos pra ir no cinema de graça. Foi no cinema de graça o ano inteiro. Então, eu sempre faço isso. Uns tempos atrás, eu comprei... Não é que eu sou reclamão. Se tiver alguma coisa errada, eu reclamo. Uns tempos atrás, eu comprei uma caixa de salgadinho, e um dos salgadinhos da caixa veio aberto. E a gente não sabe se tem... E eu só percebi que tava aberto depois que eu já tava comendo. A gente não sabe se tem... Olha a igreja. Eu não sabia que tinha uma igreja aqui, não. Bonitinha essa igreja, né? Então, eu não sabia se tinha... Sei lá, uma barata, um rato, entrou no salgadinho, e eu comi. Vai que eu fico doente, né? Vou parar aqui um pouquinho, porque o negócio ali, eu não quero entrar fora no alto. Daí, eu reclamei. Eu reclamei, eu liguei pra empresa salgadinho e falei assim, ó... Pô, não tá certo isso, né? Eu comprei a caixa fechada, e um salgadinho da caixa veio aberto. Daí, eles me mandaram dois gift certificates, que é um vale compra, pra comprar um total de 20 dólares de salgadinho, e mais uma caixa de salgadinho. Então, eles sempre tentam calar tua boca, né? Então, eu liguei pro corporativo dessa loja de conveniência, e falei, ó... Aconteceu isso, isso, isso com o meu amigo, a mulher não quis atender ele, porque ele não é americano, porque ele é imigrante, não aceitou o passaporte dele, e a gente sabe que o passaporte é um documento federal que tem que ser aceito em todos os países, e o passaporte dele tava válido, é o único requerimento pro documento ser aceito, que o documento esteja válido, e o passaporte dele tava válido. Então, eu não sei o porquê que ela não aceitou. E eu falei, meio solta atrás, então vocês não vão conseguir ver meu rosto bonito. Mas, beleza. Morning. O cara nem me deixou no vácuo. Falei bom dia pra ele, e ele não respondeu, não. Mas, então, daí, ela... Eu reclamei. Isso foi, acho que, tipo, 9h54 da noite. Daí, o cara que eu conversei com ele, falou assim, ó... Alguém do RH vai te ligar pra resolver isso? Deixa eu virar aqui, pra sair o som. Alguém do RH vai te ligar pra falar sobre isso. Caramba, tá difícil o negócio aqui. Daí, eu peguei e falei assim, ah, então tá bom. Mas, eu achei que não ia ligar, não. Porque, assim, ó... As pessoas, eu tô tão acostumado que, às vezes, as pessoas falam, vou ligar, daí liga ali dois dias, liga ali três dias. Então, eu falei, eu não vou nem segurar minha respiração, porque eu vou acabar morrendo se eu segurar minha respiração. Vai ligar? Vai ligar, beleza. Daí, ela... Ele preencheu toda a documentação. Eu passei, eu passei as informações e tal. Dali uma hora, menos de uma hora, acho que meia hora, uma pessoa... Isso era 10 da noite já. Uma pessoa do RH me ligou. Ô, peraí, caramba, esse negócio tá... Minha mão tá doendo aqui. Uma pessoa do RH me ligou. Me ligou, falando, olha, eu fiquei sabendo disso e disso e disso, o que aconteceu com você. E o interessante é que as duas pessoas que me atenderam do RH, quer dizer, a primeira que eu reclamei, a pessoa do RH, eles eram americanos, eles eram hispanos, eles tinham sotaque hispano. Daí, eles me ligaram... Nossa, vou deslubar a placa. Daí, eles me ligaram e a mulher começou a pegar mais informações. Ela falou, você vai querer fazer uma reclamação oficial? Eu falei, sim, com certeza, vou fazer uma reclamação oficial. Ela falou, você vai querer que a gente abra uma investigação nessa loja pra ver o que aconteceu, pra saber quem que é a pessoa? Eu falei, claro, claro. E isso não é nenhum negócio de reclamação. Isso daí é um negócio que as pessoas tratam os imigrantes de uma maneira ruim, de uma maneira má, como essa mulher fez, porque os imigrantes não falam, não reclamam, eles têm medo de... Até o meu amigo falou, ele falou, Fábio, isso vai dar problema comigo com a migração? Eu falei, não, cara, isso é direito teu, você tem que reclamar, você tem que se expressar. Daí, então, eles têm medo, né? Então, eu reclamei por ele. Eu falei, não, claro, não pode acontecer isso, galera. E eu penso muito assim, porque minha filha, ela tem o nome, ela tem o meu sobrenome, então, o sobrenome dela é brasileiro, sabe? Se um amigo meu tá sofrendo esse preconceito hoje, porque ou ele parece um imigrante, ou ele tem um nome de imigrante, ou ele não tem um documento americano, o que vai acontecer com ela quando ela crescer? Que ela não tem o nome de americano. O nome dela é, mas o sobrenome não é. E o sobrenome aqui, às vezes, vale muito mais do que o nome. Então, eu penso muito nisso, sabe? E daí eu fiz a reclamação oficial, daí a mulher falou assim que eles vão entrar em contato com o gerente da loja e vai voltar a entrar em contato comigo nessa semana que vai entrar agora, porque agora é sábado, né? Eu liguei pra eles na sexta, então eles vão entrar em contato comigo, acho que daqui, no máximo, dois dias úteis. E eu vou colocar, vou fazer um outro vídeo explicando se entrar em contato comigo ou não, o que aconteceu e tal, mas isso é uma dica pra vocês, galera. Pra vocês... Ah, agora eu entro na sombra, nossa. Agora dá pra você ver minha cara bonita. Pra vocês não se deixarem abalar quando um americano te maltrata, quando qualquer pessoa te maltrata, porque você tem direitos aqui, sim. Eu não tô falando que você tem direito de ficar, mas como cidadão, você tem direito de ser respeitado. Então, a dica é, exige respeito. Sabe? Eu não tô falando faz baderna, faz bagunça, que foi a mesma coisa que eu falei pra ele, porque ele falou, olha, eu vou voltar pra lá, eu quero saber o porquê que ela não quis vender pra mim. Eu falei, não sai quebrando tudo. Se você sai quebrando tudo, ela vai chamar a polícia, ou mesmo gritando. Ela vai chamar a polícia e daí você vai sair de algema de lá. Então, sai, tipo, a loja é aqui. Sai, inclusive, é a mesma loja que eu tô reclamando. Eu falei, vai lá, conversa, pergunta, você tem direito de ser inquisitivo? Pergunta o que aconteceu, porque ela não quis vender, mas não sai fazendo bagunça, não. Daí ele foi, a mulher não tava mais lá e tudo, é uma história. Mas, isso é pra vocês aprenderem e entenderem que vocês têm direitos, que vocês têm que perguntar, vocês têm que reivindicar os seus direitos, porque se vocês não fizerem, essa mulher vai achar que vai poder continuar fazendo isso que ela fez com todo mundo, entendeu? Então, é isso aí. Papo de sábado de manhã. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau. Abelha, caramba. Sai daqui, caralho.